E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger, estamos de volta no Need for Speed Most Wanted E não me aguentei, tive que comprar, olha ele aí, ó Show demais Gostei do barulho dele na lenta, ó Ó Maneiro hein galera Vamos lá Eu tô indo na lojinha ali, ó Eu acho que um NPC bateu ali no outro Eu vou melhorar um pouquinho ele Pra gente fazer algumas corridas usando ele E ver se eu completo, né? E já consigo correr contra o Ming e Stiling Vamos lá, peças? Ah é, vamos lá, peças Kit carroceria Eu acho que eu não vou colocar kit carroceria agora Por quê? Olha o preço galera, 10 mil conto o negócio Vamos melhorar primeiro o desempenho Vamos trocar aqui o motor Temos disponível até o profissional aqui Volta Transmissão Não vou olhar valores, tá galera? No caso do desempenho Profissional Nitro Profissional Pneu Caraca, ele já deu um belo de um salto ali hein De força ali nos Nas barrinhas Freio E claro Turbo Dá pra pôr profissional Vamos concluir Ó, vamos visualizar ele aqui antes Ó Eu acho que eu vou deixar ele original galera Porque Vai ficar tipo um slipper Sabe? Ele parece ser um carrinho paia Mas é É super forte, né? Ó, ainda tivemos Não, não teve desconto não Caraca, eu vou ficar com 70 mil só galera Foi a grana toda Ah, deixa eu ver Eu acho que eu vou colocar só um aerofólio diferente Deixa eu ver aqui algum bom Nossa, tudo Tudo feio Eu acho, né? Na minha opinião Vamos ver um dos primeiros aqui Esses meio curvado Eu não acho tão legal Eu acho que esse primeiro aqui tá bom Milzão, cara Que treco caro Pronto 70 mil agora galera 70 mil Gastei tudo Vamos lá Vamos fazer umas corridas Eu vou deixar ele original No body kit Roda e cor Por enquanto Vamos lá Vamos puxar aqui Eventos Vamos colocar Esse aqui E vamos ver A diferença, né? Ó Uou Deu pra sentir a diferença, cara Tá muito mais na pressão É, pelo visto O O controle dele É um pouquinho Ah, nem tanto, tá? Mas é um pouco diferente Dos outros carros Mas assim Não é ruim Caraca O nitro tá em dia, hein? Nossa Nosso tempo tá encurtando Deixa eu concentrar um pouco Pra tentar aproveitar Os espaços da pista É isso que eu tinha que Evitar, né? Bater E7 Hum Comenta aí Depois, galera O que vocês acharam Do nosso Mazda RX-7 Tá certo que Ele tá Visualmente Original Mas Esse trechinho aqui É complicado, hein? Visualmente Ele tá original Mas Ele está Bem forte Aê Conseguimos Uma boa vantagem Ali Com calma Quero evitar Bater Deu pra ver Que se eu Soltar o acelerador E concentrar Um pouquinho Na curva Ele vira De boa Sem bater É, ali não tinha Como, né? Nossa O pior é que a gente Perdeu segundos Ali Aí tem que Colocar Pressão Ó Boa Na vantagem Ainda Mas foi uma Bela pancada Ó Parei de acelerar Viu? Ele tipo Cola no chão Entendeu? Nossa 313 Boa Conseguimos Assim a gente Recupera um pouco Da grana Também Vamos puxar Outro evento Galera Falta 3 Se não me engano Agora Vamos uma De eliminação Vai ser interessante Eliminação Ó Que bonito Caraca O carro original Mano Todo mundo De carro Tunado E eu Com o original Porém Passando Todo mundo Né? Ah Garoto Tentou me fazer Rodar ali Bateu No NPC E eu Passei Ileso Show Tô curtindo Opa NPC Doidão Ali hein Andando Na calçada Dá pra ver Que ele Dá uma Escorregada Bem bonita Tipo Como se Ele fosse Favorável Pra drift Ai Ali eu errei Mesmo Vamos tentar Manter A liderança Miranda 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 Fora Foi Eliminado Caraca Galera Tô pegando O jeito Do carro Ele tá Ficando Bem gostoso De dirigir De dirigir Eu queria Não sei se tem Como tirar Esse blur Do jogo Quando eu nitro Fica Bem legal De ver Mas as vezes É Configuração Do jogo Quanto Ondulação Tempo de volta 1.7 Turbo Freak Está fora Não bate Boa Mazda Isso aí Galera Eu sempre fui Fã De Mazda RX-7 Desde a época Época do Gran Turismo Do Play 1 Eu usava Muito O Mazda RX-7 E o Skyline R34 Era os meus Favoritos Engraçado Que Depois Daquilo Assim Nos jogos Mais atuais Eu acabei Não usando Tanto O RX-7 Quem sabe Eu traga Um Ganhamos Em algum Jogo Atual Tipo Forza 4 Ou Forza 5 Eu nem sei Se tem Eu tenho que Dar uma olhada Depois Bom Será que ele Chega No 180 Que pede O negócio Ali Vou tentar Só que Seria bom Lá do outro Lado Vamos lá Acelera Faz a curva Bonitinho Hum Eu acho Que ele Consegue Só que Tem que ser Daqui Para lá Cara Eu gostei Do carro Vamos lá Galera Aê Olha lá Ele conseguiu 185 Eita Nois O bom É que a gente Completa O milestone Também Falta um Só Eu acho Isso Falta um Só Vamos ver Mais um Evento Aqui Deixa eu ver Quanto tempo De vídeo Temos ainda Um tempo Vamos Hum Vamos Esse sprint Aqui Caraca As corridas Estão ficando Bem variadas E são Corridas Que Leva Quase O mapa Inteiro Olha o RX8 Ali Vai levar Um pau Para o 7 Olha Olha a largada Galera Um já Bateu Ali Caraca Ele largou Muito bem Virou Muito bem Ó Caramba Gostei Vamos lá Vamos ganhar Mais uma Corrida Para a gente Correr Contra o Stiling Manter o Controle Pegar uma Vantagem Dos oponentes E agora O que Ai Não freiei O que Que o Cross Quer Será que Vai ser Tipo Velozes Furiosos Que a gente Vai fazer Um Trabalhinho Para Ser Para Polícia Acho Que é No 2 Que isso Acontece Que eles Ajudam A polícia A prender O cara Lá Não é Cara É uma Série De Filmes Que eu Tenho Que Rever Eu vou Ver Se eu Consigo Acesso Depois Para Assistir Novamente Porque É muito Legal Olha o Mazda Cara 314 Eu vi Ali Mas eu Acho que Vai Mais Aí ele Vai cortar Giro Porque já Tá na Última Marcha Cinco Marchas Nossa Ele tem Um controle Muito Bom Gostei Muito Do Carro Agora A pergunta É Ele vai Conseguir Ganhar Do Stiling Bom Ele Tá no No Máximo Desculpa Olha lá Atrapalhei A galera Lá Atrás Os NPC Freando Lá Show Corrida Grandona Ah Já Chegou No Fim Até Que Não Foi Tanto Não Como Eu Achei Que Seria Freia Vamos Puxar Mais um Evento Peraí Completou O set Ah Tá Eu Achei Que Tinha Completado Falta Um Né Isso Bom Vamos lá Mais uma Corrida De Eliminação Galera Aí Eu Acho Que Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Já Vou Correr Contra O Stiling Galera Liberando Ali Eu Já Vou Já Vou Puxar Eu Sei Que Vai Ficar Algumas Corridas No Mapa Mas Eu Posso Fazer Depois Eita Olha A briga Que Deu Ali E Eles Continuam Brigando Sai Fora Segura Essa Lambo Come Poeira E Por Incrível Que Pareça Galera Quem Tá Na Frente É Um Mazda Mazda Vai Me Empurra É Eu Acho Que Não Foi Uma Boa ideia Caraca Mazda Tá Sumindo Caraca Veio Olha Os Caras Brigando Galera Ô Loco Passei Nossa Não Acredito Eu Empurrei O Cara Quase Que Eu Peguei No Último Segundo Galera Cara Eu Ia Passar Do Lado Dele Ia Conseguir A Vantagem Cara Nossa Aquela Curva Ali É Doida Parece Que Ela É Para Esquerda Mas É Para Direita Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vai Dar Para Boa Passei O Mazda A Lambo Freou Por Causa Do NPC Se Lascou Não Vou Pegar O Atalho Porque Não É Bom Sai Rapaz Quase Caraca O Mazda Arrebentou Ali Agora Fez A curva Perfeito Eu Que Me Dei Mal Fui Meio Afobado Vira Mazda Mostra Seu Controle Meu Como Assim Galera Lamborghini Ali Cara Ela Caiu Toda Errada De Repente Ela Já Estava Lá Na Frente Sem Contar Que Está Chovendo Né Vamos Focar Um Poco Aqui Na No Controle Dirigibilidade Boa Isso aqui É uma coisa Muito Importante Para Manter A Liderança Né Ó Ah Não Mantenha o controle Aí Mazda Boa Por Fora Nossa Agora Eu caí Bem Não Não Sei se Atrapalhou Não Opa Quase Que Eu bati Ali Blue O que Agora É Mazda Contra Mazda Foi mal Galera Eu vou Ter Que Concentrar Aqui Agora O Jogo Está Enroscando Pior Que É Mazda Contra Mazda Não Droga NPC Está Dando Dando Vantagem Não É Mazda Perdeu Ah Fico mais Tranquilo Assim Vamos Vamos lá Mazda É Agora É Vamos lá Olha lá Isso Que Poxa Aí Chateou Perdeu Zemané Isso Na Última Ali Nossa Cara Não Mas O que Eu ia Comentar É o Seguinte Eu Bati Na Lambo Bati Na Lambo E Não Serviu De Nada Tipo Não Atrapalhou Ela Em Nada E Ela Largou Lá Na Frente Ainda Bom Vamos Fazer O último Aqui Milestone Já Para A gente Correr Contra O Ming Stiling Opa Desculpa E onde Que é Esse Negócio Polícia Não Ah Não Para De Me Atrapalhar Poxa Rainho 1 Já Vamos Fugir Não Vou Perder Tempo Não Caraca Eu Preciso De Um Triângulo Ah Mentira Mentira Galera Chegou mais um Agora Caraca O jogo Tá Enroscando Legal Quantos carros Tem Aqui Caraca Três 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 A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá. Back into the train yard, back into the train yard. I'm lost out of the vehicle, hold on. Não tem so nada, I have suspect inside. I'm at 10-42. I'm gonna try to put him in. I'm forcing him off the road, I'll update you when I can. Oxi. Já tinha um carro preso ali. Dispatch, 10-33. Yeah, it's up, we've set up the 10-33 just ahead of you guys. Hey, he's gone, I need a quadrante, vehicle lost. Ah, não, da onde você veio? I'm going to crash that bullet. Unit heading up to the Code 3, Chase. Suspect was last reported westbound over the main bridge. Supervisor indicates you want the quadrante set up easy. Suspect 5, I consider call still, Code 6. Olha a estratégia, hein, galera, ó. Hehehe, fugir. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Vai acabar a webcam ali, eu vou ter que usar a outra. E onde eu vou pôr essa marvadinha aqui? Pera aí. Passo o fio aqui, eu vou pôr... Nossa, eu podia ter feito isso, né? Hehehe. Enfim. Pera aí, desse lado aqui. Beleza. Bom, fugimos. Deixou agora ativar o milestone aqui, que era o que faltava. E a polícia me atrapalhou. Essa polícia, viu? Falta só um milestone, galera. Se o jogo colocar a polícia ali de novo, eu vou ficar com raiva. Ah, tá. Aí, concluímos. Deixa eu mudar agora a câmera aqui. Pede pra subir só um pouco aqui, ó. Deixa eu ver... Enquadramento... Aqui tá bom. Assim. Beleza, vamos lá, Ming. Ming, Stiling, quer correr. Ok, essa é a parada. Ming sabe que estamos te ajudando. Ele não quer esperar mais para te enfrentar. Vença-o. Vamos lá, então, hein, galera. Deixa eu desligar essa câmera aqui agora. Vamos fazer a transição de uma pra outra. Freia. Vamos lá, desafiar o Ming Stiling. É uma corrida de circuito e uma de radar. Depois eu vou mostrar pra vocês o gatinho que está aqui deitado na mesa. É gatinha, nesse caso aqui. E tem o outro ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês os dois. Olha, lambo do cara, hein? Então, a gente tem que conseguir o documento desse carro, hein, galera. Na moral. Por que que tem um... Oxi. Não entendi. Ah, tá. Ele ganhou a corrida, então. Eita. Olha como ele é ruim, cara. Meu Deus, mas o carro dele é bonito. Sinceramente, galera. Não é mais bonito do que o meu. Olha ali. Ó. Caraca, gostei, hein? Os takes estão ficando melhores. Sai fora. Não venha usar essa sua sujeira, não. Maneiro. A gente largou num... Num cantinho diferente ali. Vamos lá. Circuito essa, hein? Duas voltas, galera. Vamos ganhar do Stiling. Bora, Mazda. Boa. Freia. Curvinha boa. Ali também foi legal. O jogo enroscando. É aquela coisa, né, galera? Eu escolhi... Ter aquela sensação de Playstation 2. Então... Ah, não! Seria normal... Uma travada dessa no Play 2, não? Uou! Qual é a Stiling? Volta aqui. Olha, ele terminou a primeira volta na frente, galera. Olha, ele ficou com raiva. Ah, Mazda. E não. Ele fez a curva certa por um tempo e depois... Perdeu o controle. Meu Deus, cara. O jogo não enroscava assim, galera. Então, o que eu estava dizendo é... Seria normal uma travada dessa no Play 2? Sai fora, mano. Tá doido? Você tá doido? Ah, ó. Nas ideias, cara. Vai Stilingar pra outro lugar. Sai fora, Stiling. Sai fora, Stiling. Uou! Controla. Aê! Fim da corrida, galera. Nossa, seu bato ali já era, hein? Perdeu o Stiling. Perdeu. Bom, agora vamos a... De radar. A de radar, mas de boa, porque... Pera, é de radar, né? Não é de... Pedágio. Isso. Vixe, que largada podre, hein? Ó. Nossa! Pode ir na frente, Stiling. Ah, ainda tô na frente. Haha, 2KM. Agora eu tenho que juntar Nitro. Ainda estou na frente. Boa. Evitar bater. 238. Nossa, olha. Hi-ha! Nossa, é muito alto. Estamos ganhando, galera. Uma boa vantagem de mais ou menos 11KM. Opa. Ele tá Nitrando nas horas erradas, mas... Melhor ele errado que a gente, né? O 201. A gente só não pode ficar muito atrás, porque se ele passar na frente a linha de chegada... Começa a diminuir nossa quilometragem. Então, se a gente passar ele, melhor ainda. Uou, 279. Boa, NPC. Me deu uma freada. Controla. Vamos lá, galera. Tem que concentrar aqui agora, hein? Não, NPC. E... Tuxa no Nitro. 228. Ainda boa... Ainda foi uma boa velocidade. Isso, limpa o caminho. Come poeira. Nossa! Ah, bobão. Ixi! Ganhamos, galera. Ganhamos. Stilling foi pro saco, hein? Perdeu, cara. Ah, cadê aquela marra toda? Galera, agora chegou a hora, hein? Vamos tentar... Vamos tentar ganhar o carro dele. Vem, documento. Documento. Isso, cara! Muito bom, galera. De primeira, documentos do carro do rival. Vamos liberar também uma melhoria de desempenho exclusiva. Melhoria exclusiva de suspensão. Boa, galera. Aê! Deu certo, hein? Show! Opa! Próximo rival agora, galera. O número 5. Estamos chegando perto, hein? Yes Allen. Ele dirige um Corvette C6. E vamos dar uma lida na bibliografia dele aqui. Não, é biografia. Perdão, errei a palavra. Melhor em enganar perseguidores. Web... 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 Como que fala isso? Webster? Ah, Webster sempre fala sobre as regras de corridas. Desempenho, carros, blá, blá, blá. Não cala a boca. Ele tem umas ideias loucas de que vai fazer algo grande. Quando não está correndo, ele vai até as lojas. Seu carro é tunado ao máximo. Inclusive, esvaziou o interior para correr ainda mais. Vixe, então ele tem um Corvette C6 preparado para correr mesmo, hein? Vamos ver se é bonito esse carro dele. Ih, cara. Estamos cada vez mais perto do topo da lista, hein, galera? E o bichinho é carecão, ó. Da hora, o estilo. Ele tem duas tatuagens aqui, ó. Dos lados. Ó, e não é feio o Corvette dele, hein, galera? Esse é um que eu quero pegar o documento também. Webster. O Ming Stiling foi para o saco. Né? Ainda bem. E conseguimos, galera. O Rog. Vamos lá, galera. Então, como se sente o número 6... O número 6 da lista negra depois de retornar do nada? Quem acreditaria? É bem melhor. Continue firme. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Conseguimos ganhar do Ming Stiling. Estamos bem na fita com o nosso Mazda Slipper ali, né? Porque ele parece original, mas... Por debaixo do capu, ele é um monstrinho, né? Estamos dirigindo ele muito bem. Quem sabe no próximo vídeo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa grana. Como que eu vejo a grana? Não dá pra ver a grana daqui? É, não dá pra ver a grana daqui. Eu tenho que ir na loja ou algo assim. Enfim, eu tenho que depois ver a grana pra ver se a gente tem a capacidade de equipar esse Mazda. Mas, enfim. Deixa um gostei, um favorito. Compartilhem com os amigos pra dar uma força. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, beleza? É... Eu vou fechar o vídeo por aqui, mas antes eu vou mostrar o que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Olha só. Peraí, peraí. Deixa eu ajeitar o fio aqui. Olha só. Dormindo, galera, ó. Enquanto eu tô gravando, ó. O fio vem mais? Esse é o máximo que o fio vem. Ó. Aqui é uma. Essa aqui é a Daila. Tem short dela no canal. O outro tá aqui, ó. Peraí, peraí. Deixa eu colocar... Essa câmera aqui, ó. Eita, olha ele aí, ó. Ó. Ow. 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 Quer acordar não, galera? Caraca, tá dormindo mesmo. E? A Daila aqui, ó. Bom, é isso aí, galera. Valeu e fui. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Nosso Mazda ali, ó. Show. Castles and Dragons, the battle against the night. Are you with me? This is our kingdom, and we won't run tonight. We are a team. Castles and Dragons, the battle against the night. Are you with me?